Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês e sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Siki Anime E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 99 do mangá Sonobiski Doll No capítulo passado nós vimos que o cosplay da Raniel começou a fazer muito sucesso, né Já que uma roda ali de gente começou a se formar, né, só pra poder tirar foto da Marim E vemos que a Marim, por mais que estava fazendo todas aquelas caras, né, continuou sendo a Marim, né A gente podia ter pensado que ela poderia mudar, né, por conta do cosplay, mas não Ela tratou os seus amigos ali muito bem, né E vimos que o Gojo ficou um pouquinho afastado disso tudo, né, meio como jogado de canto, né Já que a atenção total ali é para a Marim, né, mas foi ele que fez o cosplay, né, então o tadezinho dele Mas enfim, no finalzinho nós vimos um cara ali, né, que é o que parece talvez seja o autor ou alguém importante ali Vendo o cosplay da Marim, né, o que chamou ele bastante atenção Provavelmente nós vamos descobrir quem é esse cara hoje Mas antes de eu continuar, deixa o like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba Vídeos novos todos os dias, vou deixando a descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram Então me segue lá Por favor, gente, se inscreve aí para a gente conseguir chegar a 30 mil inscritos aí ainda esse ano Falta até um pouco, falta 700 inscritos mais ou menos para a gente chegar a 30 mil Nossa, meu sonho era terminar o ano com 30 mil Então se inscreve aí, já é? Galera, antes de eu iniciar essa leitura, eu gostaria de dar um recadinho rápido pra vocês Vocês sabem que eu curto pra caramba comprar tudo relacionado a anime, né Eu tenho figures pra caramba, eu tenho travesseiro, né, de abraço do Nagator Eu tenho camisas, eu tenho broches Eu tenho todos os volumes do mangá do T-Love Rua e vários outros mangás Eu curto muito e eu gasto muito tempo procurando promoção, né Porque eu gosto de comprar coisa baratinha, negócio de caro não é comigo, não Então eu acabei criando um grupo lá no WhatsApp pra me poder estar compartilhando com vocês essas promoções, né Caso vocês gostem de alguma coisa, eu recentemente adquiri essa figura aí de Dragon Ball Que é espetacular, e gente, eu só paguei 100 reais nessa figura, sério 100 reais porque tava na promoção, né Se você for comprar hoje, aí tá uns 150, 200 reais Eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo também, né, ou no comentário fixado aí O link do grupo, né, pra caso vocês queiram participar É só clicar, vocês vão estar entrando lá no grupo, já é? Então vamos parar de enrolar aqui e bora pra esse vídeo Esse capítulo começa com os fotógrafos, né, bastante alvoroçados Dendo a Raniel, Raniel, onde tá a fotografia da Raniel, essa é a Raniel mesmo E nós vemos que uma multidão, mas uma multidão mesmo se formou, né, ao redor da marinha Deve ter ali, no mínimo, ali umas 200, 300 pessoas Nós vemos eles se perguntando, né, quem tá fazendo esse cosplay, né Se é uma pessoa muito famosa Que provavelmente é uma pessoa muito famosa E que nunca viu um cosplay como esse antes E que o sorriso dessa pessoa é extremamente parecido com o da Raniel E que a Raniel, pelo amor de Deus, olha pra mim Os caras começam a chamar a marinha, pedindo pra ela olhar pra ela Olhar pra ela, por favor, aqui E eles percebem, né, que o círculo tá ficando muito grande Tem muita gente ali E o pessoal não para de tirar foto Eles acabam dizendo, né, que ela é muito linda Que ela é um arcanjo, né, que é muito, mas muito linda Tem até umas meninas ali que acabam falando, né, que ela é super fofa E pede pra dar uma olhadinha pra elas, né E quer saber, né, quem que fez essa fantasia Pela primeira vez alguém quer saber quem fez esse cosplay, né, meu Deus do céu E que ela precisa saber, né, e pede pra ela olhar Pede pra ela olhar e tira foto daqui, tira foto dali E diz que a sessão de foto está bastante cansativa E gente correndo, dizendo que não corria muito tempo Tá com as pernas doendo Nós então vemos, né, aquele cara, né, que tinha visto a Raniel ali pelas fotos Olhando ali novamente E se pergunta, né, se ela não está posando E que ela simplesmente tá deixando o vento levar E por que que ela não está se movendo tanto E que fica muito mais despreparado, né, para ângulos de fotos E que diferente, né, dos cosplay, né, que ele tirou foto hoje Que queria, né, fazer alguma coisa pra poder agradar os seus fotógrafos, né Rindo, falando algumas coisinhas A Marinha é totalmente diferente, né A Raniel, melhor dizendo, é diferente A Raniel está com um olhar de desprezo Como se ela não estivesse ligando, né, pras pessoas que estão ali Nós vemos que esse cara prepara a sua câmera, né E diz que, pelo amor de Deus, eu preciso que ela olhe pra mim Ele então acaba gritando, olha pra mim, olha pra mim, por favor, pelo amor de Deus A Marinha então começa, né, a olhar para um lado Começa a olhar para o outro E a multidão fica maior ainda Gente, deve ter umas 500, agora é sério Deve ter umas 500 mil pessoas ali, né A Marinha então acaba lembrando do Gojo, né E acaba lembrando, né, que ela precisa ficar feliz Ela precisa ser encantadora o suficiente, né Para que as pessoas queiram se apaixonar por ela, né E se pergunta, né, se ela está fazendo um bom trabalho Se isso é o suficiente E se é isso, né, que o Gojo tinha em mente, né Quando estava fazendo o cosplay Nós vemos que ela acaba lembrando, né, do Gojo Imaginando ele dizendo que ela vai ficar tudo bem E que ela precisa ficar feliz E que a Kitagawa, né, que ele conhece Pode definitivamente fazer isso, né Pode ter esse sorriso ali da Raniel E que é pra ela ficar feliz Nós então vemos o Gojo, né, olhando ali, né Para a Marinha, naquela multidão E acaba lembrando, né, de Quando a Marinha começou, né, com os cosplays simples Com... não simples, né, mas com poucos fotógrafos Às vezes nenhum fotógrafo ali, né, tirando foto E agora ele acaba olhando, né, para aquela multidão de fotógrafos, né Com aqueles vários fotógrafos profissionais, né Que tem uma porada de fotógrafos profissionais ali, né E isso acaba chamando a atenção dele Ele então continua dizendo, né, que precisa ser encantador o suficiente Para que as pessoas queiram se apaixonar por ela, né Ela precisa muito, mas muito ser uma pessoa bastante encantadora, né Para que as pessoas que estão ali possam se apaixonar por ela Nós então percebemos, né, que o Gojo acaba mordendo os seus lábios Como se ele estivesse com ciúme, né, da Marinha Já que essas palavras que ele falou Acabam mexendo bastante com ele, né Para que as outras pessoas possam se apaixonar por ela Como se ele não quisesse isso Como se ele quisesse ali a Marinha só pra ele Pode ser também só... pode ser também só a Raniel, né Ele queria só a Raniel, né Mas vemos claramente que o Gojo está com ciúme Ele então acaba dizendo, né Que ele não deveria ter dito essas palavras Nós então vemos, né, os fotógrafos tirando foto, né E aquele primeiro fotógrafo, né Que tirou foto ali com o celular Acaba dizendo que ele vai vir na Comic Cat todos os anos E acha que ele nunca será capaz, né De esquecer a forma que o coração dele bateu, né No exato momento que ele viu a Raniel, né Que viu a Marinha ali de Raniel E que duvida, né Que alguém possa fazer um cosplay melhor do que ela E que provavelmente, né Ele é apenas uma pessoa, né Que ela vai esquecer amanhã, né E afinal das contas Ele é só mais um grãozinho ali no meio dessa multidão Mas mesmo assim, né Para ele valeu muito a pena Ele então acaba dizendo, né Que tinha uma parte, né No capítulo 13 do volume Mandar pelo céu Que ele não entendia Por mais que ele lia várias vezes, né Ele acaba falando que nessa parte, né As pessoas não conseguiam fugir, né Quando via a Raniel, né Simplesmente ficavam estatalhadas, né Ficavam petrificadas ali, né E ele achava, né Que era por conta do medo, né Que as pessoas estavam, né As pernas não se moviam mais Mas hoje ele entende, né Que hoje ele entende o porquê Que as pessoas não fugiam Porque elas viam essa mesma imagem Que ele está vendo O arcanjo Raniel em toda a sua glória E o capítulo termina assim, né Com uma imagem, né Da Marinha ali pequenininha E aquela multidão Gente, tem muito fotógrafo aqui, gente Deve estar todos os fotógrafos Da Comiket aqui, gente Mas todos não deve Gente, tem mais de 2 mil fotógrafos Que é muita, mais, muita, mais Muita gente Em outras palavras O cosplay, né Que o Gojo fez Deu certo, né Foi 100% certo Foi perfeito Valeu ali todo o esforço De ele ficar procurando detalhe Por detalhe Porque fez muito sucesso Mano Mano Isso aqui Alavancou a carreira da Marinha E fez o Gojo despertar, né Perceber Que ele gosta dela Que ele está com ciúme Mano O Gojo está com ciúme Finalmente, gente Finalmente nós temos Um pouco de esperança Não foi uma confissão Ou algo do tipo Mas finalmente nós temos Um pouco de esperança Vendo o Gojo com ciúme Espero que seja da Marinha Porque foi da Raniel Puta que carilha É da Marinha Deixa eu ser da Marinha Da Marinha Porque ele falou pra Marinha Mas enfim Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve aí Já é? Se inscreve aí Pra nós chegarmos a 30 mil Antes de não acabar Eu acho que é impossível Eu acho que é impossível Mas Eu acredito em vocês Tamo junto Fui E aí E aí E aí